E aí pessoal, só no Game Plenária, mais uma vez Alex aqui com vocês pra gente fazer mais uma missão, dessa vez a operação principal Guerra de Hackers O objetivo é descobrir a origem do gato Resumo, sua rede foi hackeada e o DedSec está lutando para resolver o problema É hora de saber o que está acontecendo Então a missão já está rastreada Então vamos lá Eu só preciso agora, obviamente, de um carro, né? Porque... Qual a distância do bagulho? Deixa eu ver 3 km, não Preciso de um carro Vamos lá Espera aí, ô, vem cá Isso Fica quietinho aí Deixa eu só desligar aqui, ô Só um, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tid's Corporation O que é esse L1 aqui? Ah, eu faço o carro virar, ó, que legal Maneiro, maneiro, vamos lá, vamos lá Vai da frente Ó o gato, maldito, tem que descobrir o que é isso, rapaz Hackearam o meu celular, que história é essa? Tá errado Pode não Vamos, 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 vamos Para o Freio Tô indo, tô indo, tô indo, vamos lá Nossa, é longe demais, cara, ainda tô com essa picape podre Olha, toda fodida Vamos, 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 vamos Que legal isso do carro, cara Eu gostei Bem divertido Deixa eu atropelar aqui a moto Tome Chega, não, ainda falta muito Nossa senhora Ah, tem que parar de usar os botnets, porra Com coisa inútil Vamos, 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 vamos Nossa, mas que rolê, rapaz E o gato maldito aparecendo nesse gato azul do inferno Vamos, 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 vamos Agora menos de um quilômetro, vamos lá Entrando em San Francisco, oh yeah Desculpa aí, tio Ih, mané, stop o cacete, stop o quê, rapaz Ponto de pesquisa Hum, tá bom Ok Para de usar os botnets, é gostoso, é divertido Cheguei Temos que descobrir o que é isso aí, rapaz Estão hackeando aqui nosso bagulho Tá errado Pode não Corre, corre, corre Of course, fucking Lenny Citizens of the world May I have your fucking pathetic attention Deadsec, deadsec Is a bunch of losers Spamming your newsfeed That they pretend To be the saviors of your free will When really They're just some script kitties Who want desperately to be popular It all stops now I am going to teach deadsec a lesson And deadsec, if you think I won't, 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 won't Or can't destroy your system Well, then, please allow me to introduce myself Tell me it's just Kiki It's just Kiki We're housecleaning the felines Josh is brute forcing the crypto key Oh, shut the fuck up All right So Are we going to work for this? Absolutely We're not letting these trolls drag us into their sewer Deadsec doesn't back down So what? Well, what good is going to work with them? It won't break their lock on us It doesn't change anything They got it Oh, fuck that Hey, listen up We're not going to let Prime 8 derail us Let's be smart about this All right Prime 8 sells zero-day exploits to anyone with money Yeah, fucking governments Bloom, Noodle Even goddamn terrorists Sons of Ragnarok What? Hell yeah Sons of Ragnarok They hire themselves out to Sons of Ragnarok, right? So we find out as much as we can about their people And their operations We're not going to roll over Not for anybody Yo, Josh, man, where you at? Now it's war Move I'll put a message out on the back channels These guys are bound to have enemies who will give us some intel Let's cornhole these motherfuckers Keep working on Kiki You'll have some work with Lenny You know where she's at? She likes to hang out at that club in Castro I know the place Nova missão disponível Beleza, vamos lá Na verdade é a mesma, né? Tá lá fora Isso? Deve ser Então vamos lá Happy New Year É isso aí Será que eu já posso? Ah, antes de eu... Deixa eu só ver se eu já posso imprimir o... O drone lá Vamos lá Eu acho que eu não tinha dinheiro, né? Se eu não me engano Ah, vamos lá Ih, 67 mil Mas quanto que eu tenho? 50 mil Nossa, mano Falta muito ainda Puta que pariu Falta muito Vamos lá Vamos lá Mais 17 mil Pega o Fulca Cuidado aí Cuidado aí Sai da frente Aí eu viro aqui Por que ele não traçou a rota? Eu não entendi Nossa senhora Que bração da porra Vamos, tá chegando Tá chegando Aqui, né? Desculpa aí, tia Pode continuar aí sua caminhada Nossa senhora É isso aí, cara! É isso aí, cara? Ah, eu vou sair. Ah, olha isso, cara! Então... Quantos lapdogs você tem escrabalhado por cima de cima para crack o log? O que é o que é o que é? Agora... Você quer me perguntar bem? Porque você pode me pegar a key e eu estaria no meu caminho. O que? É Ransomware, m****** O que significa que você quer o quê? Ah, eu quero fazer uma dessas idiotas viz de sua vida. Uau, eu não sabia que você era um seguidor. Ah, você quer os preciosos para adorar você? Não, não é meu f****** watch. F****! Eu quero... ...a public broadcast que diz, que isso não valeu dois segundos, não importa 15 minutos, o público-f****** tempo. F******. 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 F***. F******. F***. F******. F Marco, tem o cavalo. F showing assim o que Outro estava na Conservative. F contar o resto de amigos! Fiqueying a veridade. Fki olha também. F Sexualffer. Falei o rio. E faça o vídeo que eu quero. É malandro, mexeu no vespeiro. O Ragnarack só contratou o Prime 8 para uploar a malwares para o ATM. As máquinas de banco é, pessoal. Eles levam isso através do seu clube principal, Ronda's Diner. Eu vou enviar o Ghoulie para escopar o lugar. Conheça com ele quando chegar lá. Isso aqui tem dinheiro pra caralho. Olha lá, 403, tá vendo? Muito bem, vamos lá, continua a missão. Meu Fouca tá aqui. Foucau, Juca, Juca... Aliás, Juca, Juca... A missão pra vocês, está perto do seu carro. Agora eu vejo durante eles, eu vejo a época de apagación. CTOS está monitorando a situação. Polícia está em torno. Ih, rapaz... Pera aí, melhor acionar o... Cadê? Nossa, é luz pra porra! Ave, mas não tem lugar pra ir mais pertinho aqui não, pra fazer um... Não, não, não. Tem um cara aqui, ó. Criar engenho rápido, isso. Só pra eu... Ganhar um tempo. Vamos lá. Não, mano, não era pra... Cacete, eu quero sair. Cadê a saída? Puta que pariu, cadê a porra da saída, cara? Onde é que eu tô? Moleque, onde é que eu tô? Cadê a saída desse lugar, existe ali? Meu Deus, pode sair ainda hoje? Nossa, que demora da porra. Opa, vou pegar essa picape aqui, maneirona. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eita porra, olha o carro explodindo, rapaz. Eu fiz isso? Que legal, gostei. Tô chegando, tô chegando. Vamos lá. 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 Imagina como os filhos de Ragnarok estarão com Lenny e Prime Mate se algo fosse acontecer com essa operação. Essa é a ideia. Vai ser perigoso. Vamos lá, gulio. Tudo bem, cara. Boa sorte. Pra hora de arrumar essa operação. Sim. Descobre os carros eletrônicos modificados, tá. Só que ali é área respeitada. Então vamos lá, vamos pensar na nossa abordagem. Gente, olha o que tá escrito ali. É lógico que eu não vou nem falar isso, né? Meu Deus do Céu, que coisa ridícula. Deixa eu ver onde tá... Ah, tá ali o cara. Pô, eu não entrei na área restrita não, rapaz. Você vai tomar no seu cú. Toma, trouxa. Imbecil. Já se fudeu, já. Tô arrombado. Pô, mano, isso não é hora de terminar a bateria do controle. Não é hora, não é. Troca, troca, põe pra carregar e vem você pra cá. Sim. Deixa eu lembrar como faz pra pegar arma mesmo? ... E aí Nossa, eu não vi o cara. Realmente eu não vi. Vamos lá, vamos tentar de novo. E aí AtMs are here. Destrói the machines however you want. Come on, fancy! You understand that? Huh? I will owe you that! A-B-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D-E-R-A-B-D Eita, eles estão vindo, caralho. Tô saindo, tô saindo. Não, não tá em combate comigo nada, mano. Tem nada em combate comigo. Vá se fuder, eu não acredito nisso, cara. Puta aqui, mas que merda, mano. Isso é brincadeira. Mano, eu vou matar todo mundo. Foda-se. 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 O que é isso? Vou matar todo mundo, estou nem aí Os cambados de filho da puta Ô saco Eu queria que fosse assim, né? Fazer o que? Ah, o cachorro! Ah, se foder, cachorro filho da puta Oh meu Deus Sai, 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 sai O que é que eu faço para recarregar a quadrada? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A polícia está atrás de mim agora? Eu estou fodido mesmo Puta que pariu Opa, o que é isso aqui? Ah, acho que Acho que eu estou fodido agora Ah, a polícia está matando eles Ah, legal, legal, legal Muito bom Enquanto eles se matam lá Eu estou escapando Isso, acaba com a polícia aí Acaba entre vocês aí Vocês vão se foder Vou só trocar de arma que se eu precisar agir Porra, mas ninguém morre nessa porra Ah, morre logo alguém aí Ah, morre logo alguém aí E arrombar o outro cachorro E arrombar o outro cachorro, vamos lá Entra Isso, muito bem Alex Muito bem Beleza, agora é só sair da área Opa, o que é aquilo ali? Dinheiro Eu preciso de dinheiro Ah, não é Vamos, 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 vamos Ah, carroça Oh, sim Missão cumprida Missão cumprida Septic waist Purple dragon Snot cox Lenny Isso é um charme de telemarketing Então Nós não vamos fazer aquela coisa Você sabe o que? Faça o que mesmo Não importa Não tem duas coisas Eu sei que meu lock ainda está no seu servidor Não, não tem uma coisa Fala Não tem uma coisa Que, que, que é isso? Não tem uma coisa Sim, é possível. Certo, é hora de ir ver a Lenny, não há mais fãs de volta. Wrench, você é meu backup. Sim, eu sou. Beleza, nova missão. Oh, yeah! É, na verdade eu tô ainda na mesma, né? Só mostrar aqui. Obtenho a localização do bunker com a Lenny, exatamente. Mas vou parar aqui. Acredito que seja a última missão, que é encontrar a gordinha lá. Pelo menos eu espero que seja. Então, pessoal, obrigado por assistir de verdade. Se gostou, não esquece de curtir o vídeo, mas principalmente se inscrever no canal, ok? Se não gostou, por qualquer motivo, críticas serão bem-vindas. Então a gente se vê no próximo. Valeu, como sempre e falou!